Olha, no começo da semana, um vídeo do cantor Hugo, da dupla com o Guilherme, chamou a atenção. O cantor apareceu com o rosto desse jeito aqui, ó, cortado e o olho roxo. Podia ser o resultado de uma briga, mas foi um celular arremessado por uma fã na hora de um show. Dá pra acreditar? O fato chamou a atenção para alguns excessos na demonstração de carinho de alguns fãs. Leonardo Gonçalves mostra pra gente agora. Muitos artistas gostam daquele contato mais próximo com o público, da interação com o fã. Isso é comum, mas tem fã que desespera na hora em que vê o ídolo de pertinho e acaba causando uma situação constrangedora e, em alguns casos, até literalmente dolorida. O cantor Hugo, da dupla com o Guilherme, apareceu com o rosto cortado e com o olho direito roxo em um vídeo publicado nas redes sociais do artista. O ferimento aconteceu depois que um fã arremessou um celular contra o palco durante um show da dupla em Ourinhos, interior de São Paulo. E o aparelho atingiu o rosto do sertanejo. Na rede social, o Hugo falou, em tom de bom humor, sobre a situação. Campanha não jogue celulares nem objetos no palco. Hoje eu fui premiado. Ele contou ainda que outros objetos já foram arremessados durante os shows. Já tomei vários celulares, o Guilherme, então, nem se fala. Se é celular, copo, já tomamos de tudo. E o povo, às vezes, ah, é fresco, é não sei o quê, é humilde. Vem com esse papo de idiota, né, que a gente sempre tem que ouvir. Mas, cara, porque machuca mesmo. Às vezes pega no olho, pega, sei lá, no rosto. Hoje, no caso, pego a quina do celular. Mas vai ficar tudo bem. Ourinhos foi foda. Obrigado pelo carinho. Jorge, da dupla com Matheus, sempre tratou os fãs com muita atenção e carinho. Mas o Jorge ficou incomodado com alguns durante um show. Sabe por quê? A insistência de pedidos de fotos durante a apresentação. Gente, é muito legal tirar foto para as pessoas. Mas acaba com o show nosso. Eu, particularmente, penso assim. Porque quando eu pego o primeiro telefone, acabou o sucesso do cantor. O cantor toda hora tem o telefone na mão. Aí eu deixei cantar para pegar o telefone. Aí tem uma galera lá no fundo que nem está aqui na frente do palco, não está nem aí para o telefone, nem nada. Eu tenho que cantar para todo mundo aqui. Fauzi Humberto, jornalista especializado no mundo dos famosos, analisa a reação dos artistas. E, de acordo com Fauzi, existe meio termo entre ídolo e fã. O fã também tem que saber o momento de se manifestar a sua euforia, de estar perto do seu ídolo. E o artista tem que saber receber esse carinho desse público. No momento de euforia, muitos fãs acabam querendo chamar a atenção do artista de qualquer maneira. Mas arremessar objetos contra o palco pode não ser a melhor opção. Pessoas que às vezes não pensam nas consequências dos seus comportamentos e acabam agindo por impulso, com o objetivo de ter uma foto legal, de ter uma visibilidade em rede social, de ter alguma coisa, algum benefício em relação àquele artista, aproveitar daquilo. E ela não pensa nessas consequências. Que pode ser uma brincadeira de tirar ali a foto, de ser uma coisa legal, porém, em casos que tem agressão, que acaba sendo uma agressão, ela pode sofrer consequências. O sertanejo Gustavo Lima arrasta multidões por onde passa. Ele também passou por uma situação constrangedora. Um jovem de 21 anos invadiu o palco do cantor durante um show na cidade de Sinop, em Mato Grosso, e precisou ser contido pela equipe de segurança. Mas o embaixador também ficou surpreso com outro fã, que subiu no palco em Caldas Novas. Ele tirou a blusa a pedido do cantor e mostrou o nome do artista tatuado no peito. Gustavo Lima deu um abraço nele e o fã ganhou um blazer de 15 mil reais como forma de agradecimento pelo carinho. Gente, imagina essa situação, né? Já pensou? E aí o cantor está lá, né? Levando todo o carinho, envolvendo o público, de repente leva um telefone no rosto. Ou é atingido, talvez, né? Isso já aconteceu várias vezes, por cerveja, por líquidos, garrafas. Isso acontece, né? Infelizmente, né? Agora, a gente compreende o amor do fã, a gente compreende o carinho do fã, a vontade do fã de estar com esse artista, mas daí a subir no palco, né? E se atirar em cima, daí a jogar alguma coisa no artista, não, né? Por favor, vamos com cuidado, vamos com carinho, com demonstrações de afeto que não vão ferir o seu ídolo, né, gente? Agora, esse rapazinho ali, pulando, pulando ali, quando ganhou esse terno, e nem é pelo valor do terno, né? Enfim, é pela euforia.